Olha, eu queria pedir para você compartilhar esse meu vídeo, porque eu quero explicar o que está por trás dos ataques do mercado ao plano apresentado por Lula e por Haddad. Tem especulação braba, jogaram o dólar a seis reais e o pior é que o Banco Central de Roberto Campos Neto está de braços cruzados. Você sabe que no governo Bolsonaro eles fizeram 127 intervenções para segurar o preço do dólar. Agora no governo Lula só duas. O que eles queriam na verdade? Eles queriam que o plano apresentado fosse todo em cima do mais pobre. Eles queriam desvincular o salário mínimo da previdência e do benefício de prestação continuada. Uma maldade. Imagina um aposentado receber menos que o salário mínimo. Um idoso, uma pessoa com deficiência do BPC. Eles queriam desvincular a saúde e educação das receitas constitucionais. Agora, o caminho que o Lula optou foi o caminho correto, pessoal. Primeiro, mexendo em privilégios dos militares. Você sabe que tem militar que se aposenta com menos de 50 anos. Um trabalhador da iniciativa privada se aposenta e tem que ter 65 anos de idade. Você sabe que tem um caso, tem casos aqui, que militares expulsos, eles recebem pensões. Tem transferência de pensões. Tem super salários que entrou na proposta. Tem limitação às emendas de parlamentares, que cresceram muito, está na proposta do governo. Tem limitação para desonerações, isenções. Hoje, no Brasil, são 540 bilhões de benefícios tributários para grandes empresas. E tem mais, pessoal. A reforma da renda. Aqui é que eu quero a ajuda de vocês. Nós temos que vencer essa batalha de comunicação, porque a decisão do Lula foi fantástica. Isenção até R$ 5 mil. Sabe quantas pessoas vão ser beneficiadas com isso? 20 milhões de pessoas. Diminuição da tributação de quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7 mil e R$ 5 mil. 16 milhões de pessoas beneficiadas. Ao todo, R$ 36 milhões. E como é que a gente vai compensar isso? Tributando mais R$ 100 mil pessoas muito ricas, que pagam muito pouco imposto. Uma tributação de 10% de quem recebe acima de R$ 1 milhão. Você sabe que um professor que recebe R$ 6 mil, paga R$ 27,5 mil. Mas, infelizmente, tem gente, diretor de banco, que recebe a título de lucros e dividendos, que paga zero de tributação. Então, veja, você vai cobrar de 100 mil pessoas para beneficiar 36 milhões de brasileiros. Mas o mercado não quer isso. Eles não querem tributação dos super-ricos. Eles queriam que a corda arrebentasse toda em cima do trabalhador, em cima do mais pobre. Quero dizer outra coisa a vocês, pessoal. A gente manteve, nessa política, a valorização real do salário mínimo. Você sabe que em Temer e Bolsonaro não teve valorização real do salário mínimo. Aqui foi mantido. Todo ano vai ter valorização real do salário mínimo. Olha, ajude a disputar com essa turma, tá? Nós temos que defender o que o Lula apresentou. Não é aceitável o que esse mercado queria impor aos brasileiros. Um ajuste em cima do povo mais pobre, da saúde e da educação. Lula marcou um golaço, pessoal.